Boa tarde, piazada! Tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, motorista Uber aqui de Curitiba E a minha dica de hoje é bem simples Sempre tenha um troco, piazada Beleza? O troco, você não dá às vezes uma moedinha de 5, 10 centavos Pode abaixar a tua nota, cara Tu vai perder e vai levar uma estrela por causa de 5, 10, 15 centavos Sempre tenha um troco Como eu fiz no começo? Quando eu fui começar na Uber, eu juntei as moedinhas que eu tinha em casa Peguei as moedinhas da minha irmã Peguei as moedinhas do meu pai e da minha mãe Peguei as moedinhas dos caras aqui do meu trampo Troquei com eles por dinheiro Peguei todas as moedinhas que eu tinha Hoje eu tenho um potinho cheio de moedas Eu sou um cara bem sucedido Tem um potinho aqui que é de essência de narguilha Eu carrego aqui minhas moedinhas Tá cheio de moedas Tem 1 real, tem 5, tem 10, tem 50, tem 25 centavos Acho que eu tenho uns 14, 15 reais de moedas aqui, piazada É Outra coisa Eu ando aqui no parasol Eu ando com dinheiro trocado aqui Nota de 2 Nota de 5 reais E notas de 10 reais Eu ando mais ou menos com 100 reais trocados Beleza? Eu estou com umas duas notas de 20 E acho que uma de 10 aqui na carteira Deve ter uns 50 e pouco aqui no parasol Uns 40, 50 aqui no meu bolso E eu tenho 14 reais de moedas aqui Então ando mais ou menos com uns 100 reais pesado Eu acho que é isso aí que vocês precisam de troco Acontece que eu peguei a primeira corrida pro aeroporto Deu 30 reais, o cara me deu uma nota Deu 29 e pouco, o cara me falou Ah, arredonda pra 30 E me deu uma nota de 100 Acabou com o meu soro O que que eu fui? Fui no posto de gasolina Comprei uma água com gás de 2,50 E paguei com uma nota de 100 A menina deve ter ficado puta Mas aí já não é problema meu Mas eu troquei meu dinheiro de volta Andei com a aguinha ali Fui tomando água durante o dia E enfim Então piazada Sempre tem um troco Não andem sem troco Isso vai influenciar no atendimento Na qualidade de vocês 90% do pessoal Pede pra arredondar pra cima Te dá a gorjeta E não quer as moedas Mas aquele 10% Pode interferir na sua nota Vamos supor aí 300 corridas Que eu fiz 100 corridas 150 corridas no dinheiro Mais ou menos 15 pessoas pediram as moedinhas Se eu tivesse levado 15 vezes Uma estrela por não ter moeda Meu cadastro já teria sido excluído Então piazada Tenha um troco Tenha uma moedinha Não vai matar ninguém Vê aí no teu comércio Comércio perto da tua casa Nenhum comerciante quer te dar moeda É um inferno Mas assim O que tu for pagando em dinheiro Que for dando trocado Vai guardando as moedinhas pra você Vai colocando aqui Se tiver aqueles teus amigos aí Às vezes você tem filho aí Que dá a moedinha Fala Filha Vamos trocar com o pai Só dinheiro agora pra você E pega as moedinhas galera É isso aí Beleza Sempre tenha um troco No carro de vocês Vai ser o diferencial Do atendimento de vocês Beleza pesada Até a próxima Do atendimento de vocês Tchau Obrigado.